Bom, e existem algumas funções pré-existentes em Python, tá? Funções que já vêm construídas ali para a gente poder usar. Por exemplo, print input. Quando a gente estava fazendo o debug no Spyder, a gente percebe que... Então, se eu fizer aqui, né? Começa o debug nessa linha, segue para dentro dessa linha, segue para a próxima, print. Vou entrar dentro dessa função print. Está aqui, ela já existe, está em algum outro arquivo, alguém já definiu o que essa função print faz. A gente também viu a função type, né? Que devolve o tipo de alguma coisa que é passada para ela. A função int, que transforma o argumento que ela recebe no inteiro e outras. A gente também tem a função max, que recebe uma lista de objetos e devolve o maior dentre eles. Então, ela pode receber dois ou mais objetos e ela vai devolver o maior. Se ela recebe uma lista de números, ela devolve o maior desses números. Ela também consegue fazer isso com pontos flutuantes, né? Ela não precisa só ser inteiros. Mas ela também funciona com strings. Então, se ela receber uma lista de strings, ela vai devolver aquela que é maior, considerando a ordem alfabética. Então, entre abacate e abacaxi, a maior é abacaxi. Então, que o x vem depois do t na ordem aqui, tá? De forma parecida, a gente também tem uma função min, que devolve aí a lista... Dentro de uma lista de objetos, né? Eu devolvo o menor dentre eles. Veja que eu vou passar... Tudo bem, ela funciona recebendo inteiros, funciona recebendo strings, mas... Não vai fazer muito sentido você passar um inteiro e um string ao mesmo tempo, né? Para ela receber. Então, por mais que ela possa receber objetos de diferentes tipos... A gente está falando de coisas que possam ser comparadas entre si. Então, eu posso passar uma lista de inteiros, porque inteiros são comparáveis entre si, certo? A função abs recebe um número e devolve o valor absoluto, né? Então, se o valor que ela recebeu é positivo, ela devolve ele mesmo. Se for negativo, ela vai multiplicar por menos um. A função pol recebe dois números x e y e devolve x elevado a y, né? Ou de power. A função len recebe um objeto e devolve o número de itens que tem dentro desse objeto. A gente faz muito sentido isso com strings. Então, se você passa uma variável que tem uma string armazenada, eu vou descobrir quantas letras, né? Quantos caracteres tem naquela string. Ou eu posso passar a própria string aqui, né? Na verdade, deixa eu usar aqui o console, né? Então, len de oi. É dois, porque tem dois caracteres ali dentro. Oi com um espaço, três, né? Tem três caracteres ali dentro. Relacionado com isso, eu vou falar pra vocês o que são módulos, tá? Módulos são outros arquivos de código em Python que contém funções que você possa querer reutilizar. Então, eu acabei de mostrar, quando eu entrei dentro do que é a função print, ela está em um outro arquivo. Aquilo era um módulo, né? Um módulo que cuida de entrada e saída pro Python, aliás. Esses módulos também são conhecidos como bibliotecas, tá? Então, a gente... Eu, provavelmente, vou ficar misturando essas palavras. Mas módulos e bibliotecas são a mesma coisa. Funções que já existem, que você pode... Possa querer reutilizar. Em geral, essas funções dentro de um mesmo módulo, elas têm funções parecidas, né? Então, eu tenho um módulo só pra tratar de entrada e saída. Então, a gente também consegue criar módulos. Basta que você salve o seu arquivo com a extensão .py, e aí aquilo virou o seu módulo. Qualquer função que você tem ali dentro desse seu arquivo vai poder ser reutilizada em algum outro lugar. De que maneira, né? Então, vamos supor primeiro que a gente tem esse nosso arquivo aqui, meu módulo.py, e o conteúdo é só esse. A definição de uma função, né? Ele em si não precisa ter uma chamada pra alguém, ele não precisa ter mais nada. Realmente, a ideia dos módulos é só ter definições, tá? Então, se você executa um arquivo de um módulo, nada vai acontecer, porque ele só tem definições. Mas observe aqui, a gente tem essa função que chama comprimento, e ela faz alguma coisa aqui. Pois bem, eu posso usar ela agora se eu importar este módulo. Então, eu vou em um outro arquivo, faço import meu módulo, porque meu módulo.py é um arquivo que existe, que eu acabei de criar. E ali dentro, eu posso acessar meu módulo ponto, o nome da função que eu quiser chamar dele. Só tem essa função aqui, então eu só posso chamar ela mesmo. Mas com essa sintaxe, exatamente, tá? Então, importei meu módulo, meu módulo ponto, e aí eu posso usar, chamar qualquer função. Tudo isso também pra falar que o Python, além de oferecer algumas funções pré-existentes, ele também já oferece módulos inteiros pré-existentes. Veja, a função print e a função input, elas estão em módulos, só que a gente nunca precisou importar eles. Eles já existem realmente pra gente utilizar. Aquelas funções que eu mostrei antes, max, abs, também. Você não precisa importar nada pra poder usar elas. Mas tem um módulo, que é o módulo math, que pode ser muito útil, e a gente vai usar ainda bastante. Dentro dele, a gente tem funções do tipo math.sqrt, que é a raiz quadrada, square root, tá? Então, veja, as funções têm nomes significativos. É importante você manter isso quando você cria as suas funções. Math.sale, que é teto, você passa um número qualquer pra essa função, ela devolve o maior inteiro, o próximo inteiro, né? O inteiro mais próximo desse número, só que que é maior do que esse número. Math.floor, chão, né? Então, o inteiro mais próximo desse número, só que menor do que o número que você passa. Log também, math.log. E tem algumas constantes, math.pi. Então, isso aqui não é uma função, é simplesmente um número que tá salvo nesse math.pi. Math.e também, né? Uma função, uma outra constante importante. E tem uma lista aí de outras que eu tô deixando o link aqui pra vocês olharem depois. Mas deixa eu só dar um exemplo, né? Então, a minha, uma função que, por exemplo, poderia usar esse módulo math é uma função que calcula a área de um círculo. Porque aí é pi vezes raio ao quadrado. Então, eu importei o módulo math dentro aqui da minha função área círculo, que é um nome também bem expressivo, né? Ela recebe um raio e ela devolve raio ao quadrado vezes pi, tá? E o pi eu tô me aproveitando. Ao invés de eu tentar escrever 3.14 e 15 vai... Eu preciso lembrar de todas as casas decimais. É claro que pi é um número irracional, né? Com uma quantidade infinita de casas decimais. E o que a gente tem aqui é uma aproximação. Mas é uma aproximação com umas 15 casas decimais aí, que é bem mais do que qualquer um de nós consegue lembrar. Então, bom o suficiente, tá? Por que que é uma aproximação? Porque a gente não tem memória infinita no computador. Então, a gente não tem também esse cálculo do pi com todas as casas que existem nele. Então, a gente tem essa aproximação aqui muito boa. E aqui, ao invés de ter feito raio elevado ao quadrado, a gente poderia ter usado a função pou, né? De raio 2 que multiplica o mass.pi. Poderia ser uma outra forma de escrever isso aqui também. E pra finalizar, só por curiosidade mesmo, eu vou comentar sobre essas duas outras bibliotecas que, eventualmente, se você for usar Python, você vai encarar elas, não tem jeito. Que é a Matchplotlib, que oferece funções pra criar gráficos e visualizações de dados. E funciona muito bem com a NumPy, tá? Então, este exemplo aqui bem pequenininho, eu tô falando import a biblioteca Matchplotlib, mas tá um pouquinho diferente, né? Agora eu tô falando especificamente que eu quero algumas funcionalidades dela, só que ao invés de ter que ficar, porque senão eu teria que ficar usando Matchplotlib.piplot.alguma coisa, alguma função. Ao invés de fazer tudo isso, eu tô falando use, import isso com esse nome aqui, plt, tá? Então, eu importo Matchplot.lib.piplot e agora eu posso vir aqui e plt.alguma coisa. Ao invés de, como eu disse, né? Fazer Matchplotlib.piplot.plot. E NumPy também tá sendo importado com um nome um pouquinho mais curto, np. o que a gente tá criando aqui, né? É uma variável x que tem valores de 0 a 10 e o passo disso aqui é 0.1. Então, eu tenho o valor 0, o próximo valor é o 0.1, o próximo é o 0.2, o próximo é o 0.3 e vai assim até 10. Então, eu tô dando esses valores pra minha variável x de uma vez. A minha variável y vai ser x² mais 7. E aí eu tô pedindo pra plotar essa função. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que isso fica aqui no Spyder. Tá aqui, mudou a aba aqui embaixo, tá vendo? Foi pra plots, tá? O Variável Explorer tá aqui ainda. Lá na parte de plotagem tem esse gráfico aqui. A gente pode vir aqui e salvar esse gráfico, tá? Então, é um jeito bem bacaninha de fazer gráficos também. E esse próximo exemplo, eu realmente não vou falar o que cada uma das minhas fazem, até porque eu não sei o que elas fazem, mas eu só quero mostrar o resultado pra vocês mesmo. Então, tá aqui. Ele flota um grafo 3D, né? De uma superfície. Muito bonitinho. Observação aqui, aliás, veja que todos os comandos que estão aqui são simples, como a gente está vendo até agora. São comandos sequenciais. pra quem já sabe programação, não tem nenhum if aqui, não tem nenhum laço. Eu só tô fazendo, só tô recebendo valores dessas funções aí que já existem em algum outro lugar que alguém já criou, tá? Então, realmente, é só pra uma curiosidade extra. E aí eu já estou fazendo